Isso aqui é sucesso do 21 Imperador, mata a farinha Tô aqui sofrendo na solidão, sem você tá tão difícil, pra mim não dá fácil não Eu me afoguei no golpe dessa mulher, sei que poderia tirar do cabaré A mula até gostosa, ela é proposta demais, vem me seduzindo, rebola, senta pro pai Ela é diferente, seduzente, assentada é diferente, mexe até com minha mente, com ela se apequente Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais, que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco, você desce, me excita, manda colocar de novo Aquela nossa trans era gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Volta abração pra carretinha, R10 Bora ver o parceiro Ricardo e a galera do Maranhão, tamo junto Minha equipe sente o grave, aquele abraço Eu tô aqui sofrendo na solidão, sem você tá tão difícil, pra mim não tá fácil não Eu me afoguei no golpe dessa mulher, achei que poderia tirar do cabaré A mulher até gostosa, ela é proposta demais, vem me seduzindo, rebola, senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente, mexe até com minha mente, com ela se apequente Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais, que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco, você desce, me excita, manda colocar de novo Aquela nossa trans era gostosa demais Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais, que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco, você desce, me excita, manda colocar de novo Aquela nossa trans era gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco, você desce, me excita, 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 me excita Obrigado.